O que os bandidos não imaginavam era que exatamente ontem à noite, policiais do BOP e Rota de São Paulo estavam fazendo um treinamento em grupo na região. O resultado foi um confronto direto entre agentes e bandidos que não tiveram tempo de sair da cidade. Na fuga, houve troca de tiros. Alguns integrantes da quadrilha abandonaram os carros usados na ação. Nesta rua, três veículos blindados foram deixados para trás pelos criminosos. Dentro de um dos carros, os policiais encontraram distintivos da polícia, camisetas da Polícia Civil e também da Receita Federal. Além de joias roubadas durante a madrugada e um armamento pesado. Entre o arsenal, uma submetralhadora 9mm e um fuzil .50. Dentro do veículo tem um fuzil 5.56, tem uma metralhadora 9mm. Além de uma... eles fizeram um processo de uma .50 com um ferrulho. Eu acredito até no caso, ela poderia dar uma pane. Tanto para o operador, do criminoso, até pela questão da sociedade e dos policiais. Farta munição, grande quantidade de munição. A gente vai conseguir também rastrear essa munição de onde veio. Uma ampla produção de prova. Eles estavam com gasolina, eles iam queimar esses veículos também. Estavam com todo um planejamento de rota de fuga, de treinamento. Eles não contavam em si com as viaturas do choque que estavam realizando o treinamento. O GAT, COI, Rota que estavam nas proximidades que fez com que surpreendessem ele nessa intervenção aí. Assim que os bandidos pararam aqui nesse ponto, eles vieram correndo até esse portão aqui. E, na força, conseguiram abrir. Lá dentro, estava a família toda, dormindo. O que eles queriam? As chaves dos carros que estavam estacionados. Nestas imagens, dá para ver quando os três carros dos criminosos chegam. Todos descem e invadem uma casa, pedindo as chaves dos veículos que estavam na garagem. Este homem estava dormindo quando ouviu barulho e também tiros, além da correria dos bandidos. A família inteira estava dentro de casa quando eles entraram armados, fazendo ameaças. Ele que fez, veio aqui, pegou a coberta. Com a arma, quebrou o veículo e mostrou a arma para mim, a mitralhadora. Quebraram esta porta aqui. Uma outra porta que dá na parte de noção, né? Fiquei segurando a porta. Ele borrava. Minha esposa falou assim, o que está procurando, né? O que está querendo? Estou querendo a chave do carro. Espera, falei assim, né? Fiquei assim, abaixado, né? Mas entregou a chave do carro para ele? Eles fugiram levando os dois carros da família. Só que deixaram para trás tanto as armas quanto as joias que roubaram. Os carros foram localizados longe da região central, onde aconteceu a ação. E os bandidos conseguiram fugir. E os bandidos conseguiram fugir. E os bandidos conseguiram fugir.